Não sei perceber, não é? Não sei perceber, não é? E agora, aqui. Um, dois, cinco. Um, dois, cinco. Ora, nós falámos isto no Concentral de São José, há quatro anos atrás. Agora que os membros são diferentes, estamos a ver e já estamos a explicar que é que o plano natural vai estar um bocadinho estruturado naquilo que nós chamamos dos cinco essenciais da vida cristã. E eu vou explicar, assim, de uma forma breve, o que é que isto quer dizer. Pode avançar. Quero dizer, nós, a partir da Bíblia, e também da tradição da Igreja, dizemos que, digamos assim, há cinco aspectos, cinco pilares, que são necessários para que o cristão, o destino de Cristo, um grupo, uma comunidade cristã, se desenvolva em Cristo. E os cinco funcionam juntos. Basta de um. é assim como os sistemas do corpo humano. O nosso corpo tem vários sistemas, e o sistema respiratório, o sistema cenário, sei que eles são tantos, acho que são dez ou menos, que basta que uma coisa não funcione bem o corpo, para que o corpo esteja doente. Primeiro isto tudo, o resto está a funcionar bem. Então, vamos começar pelo primeiro sistema, o primeiro pilário, o primeiro essencial, que é, para o tempo que podemos dar alguns nomes, o que chamamos de Adoração por Causa do Ar. Mas, no fundo, é tudo o que nos leva à união com Deus, a crescer na Sua Graça, que são a oração, os sacramentos, a celebração da fé. Todos estamos de acordo que, sem isto, não há vida cristã. Quer dizer, sem esta união com Deus, sem um cristão que merece, que celebra fé, que se arraça a Deus pelos sacramentos, esses sinais que Ele nos deixou, não há vida cristã. E, portanto, não há crescimento cristão. Isto para nós começarmos, o que é que temos de fazer? Para desenvolver uma dignidade cristã, para que o grupo cristão criste, para que eu, como cristão, um idioma que cresça na fé, é sempre aprofundar e desenvolver a minha união com Deus. E aprofundar a oração, e a vivência dos sacramentos, na vida de Deus, na nossa própria vida, e na vida de qualquer grupo. Portanto, é o primeiro licenciado. Passa para o segundo. Outro aspecto importante, da nossa vida, é a comunhão com os homens. Se a frase mesmo dos mandamentos, o primeiro mandamento é, ama o Senhor o teu Deus, o primeiro licenciado, sempre atende-o, vive-o. E o segundo mandamento é, ama o teu próximo, como a minha. Nós somos chamados à comunhão, somos chamados à Igreja. um chamamento à Igreja, é um chamamento fundamental. Não é bom que o homem esteja só, e se Deus o homem tenha santo, e por isso nos deu o povo, nos deu o irmão, e nos chama a viver o mandamento novo, o mandamento fraterno. Não há vida cristã sem abertura aos outros, sem vida fraterna, sem este desejo de amar e dos amigos aos outros, e queremos viver com eles em grupo. Isto de viver individualmente, sem os outros, é uma coisa muito moderna, um individualismo moderno, e por isso é tão difícil construir a Igreja, com a mentalidade como a de hoje. E nós temos que concrediar, digamos assim, a mentalidade individualista de hoje, através da proposta, de comunidades vivas, de comunidades fraternas, de que é possível amar-nos, crescer-nos na comunhão, porque a solidão, viver sozinho, faz mal. não ajuda as pessoas, a crescer, pelo menos, a crescer na vida, da fé, como o Senhor desejou. Depois, terceira, terceiro, essencial, também quando ele está, muito bom, no nosso celular vai dizer, é, mas ele chama, configuração a cristão. Todo cristão, é chamado a ficar à superfície, mas, em organizar-se, no Senhor. Todos nos lembramos daquela, lançagem de estruxo sobre a semente, lançada, lançada a terra, em que uma, cai assim, e quase, frutifica logo, frutificou a superfície, a semente, mas depois, vem logo uma geada, a primeira geada, vem meio calor, e logo, logo morre. e depois, há outra que é, uma coisa e tal, a outra que é, espero que venha a pensar por sempre, também, as preocupações da vida, e também, óbvio, e só há aquela, que dá fruto, pela perseverança, pelo, acerca daquela, daquela, daquela que ficou à superfície, quase, que deu ao fruto, Jesus diz, que, faltou-lhe raiz, não tinha raiz, em si mesmo, e quando não tinha raiz, secou, não tinha raiz. Ora, todo o cristão, é chamado, a criar raízes, para que não seque, e para que não borra a sua fé. E essas raízes, são, em Deus. Criar raízes em Deus. E isso, faz-se através da formação crista, não é? De, também podemos, a gente, outro nome que hoje é muito, usado, o discípulo lá, de tornar-se discípulo de Jesus Cristo. Os discípulos, ontem, sentaram com Jesus, e foram sendo formados, pacientemente, por Jesus. Uma, uma formação que, que foi, de facto, exigiu muito a paciência, era Jesus, e que levou tempo, que eles eram brincaduras, e difíceis de combaterem, mas, pouco a pouco, lá foram, até à cruz, com Jesus, mesmo na salvação da religião de todos, mas, depois, não estavam-se a compregar, depois da recebeção, e com o Espírito Santo, porque Jesus era uma voluntária. não é? E este, o chamamento, à configuração com Cristo, nós não estamos, não estamos, digamos assim, satisfeitos, com o cristianismo superficial, mínimo, mas é preciso que as pessoas, suplementem, a profundidade, da vida cristã, até à cruz. Digamos assim, a aceitação da cruz da vida, isso é, também, o realizado-se de interesse, porque ninguém pode ser do discípulo, se não pegar-me a cruz todos os dias, e me seguir. Quarto, essencial, que se impõe, nesta coerência, com a recuperação, com a recuperação, mas o rumo, é o serviço. Nenhum cristão, também, pode crescer, se não cede. São os discípulos daquele que disse, eu não vim para ser servido, mas para ceder, e dar a vida. Dar a vida, dar-se, é, digamos assim, o sentido, uma vida que não se dá, é uma vida que se perde. Como, aliás, o próprio Jesus, também disse, de outra forma. E, por isso, nós, temos de ajudar os cristãos, segundo os seus dons, e isso tido muito nisto, segundo as suas competências, não é pedir a um cristão, faça o que é preciso, nós precisamos daquele serviço, e andar cá, sem saber qual é o seu dom, não é disso que se trata, tem a ver, quais são os dons desta pessoa, quais são as competências, aquilo que ele gosta de fazer, aquilo que ele sempre vem a fazer, ser feliz a fazer, sem fazer, quase, sacrifício, no sentido de, ai, estou aqui fazendo uma coisa, que não gosto de nada, mas tenho de fazer, porque tenho de fazer um sacrifício, ou por aboliência, ou outra coisa qualquer, não é isso que se trata, mas é, que cada cristão, se sinta a crescer, naquilo que faz, se sinta, naquilo que está a fazer, dá-lhe alegria, não é? estou aqui para olhar, por exemplo, para o vilão, e disse assim, eu penso que tocar órgão, é um serviço que ele mostra, na igreja, mas quer dar alegria, não é tocar órgão, é alegria, avisá-lo, e cada um de nós, é que há uma alegria, que há muitos catechistas, que gostam de dar, de que é que é que é a experiência, gostam de dar, com certeza, e isso ajuda a pessoa, a crescer, a desenvolver-se, cada um de nós, deve estar no serviço, para um ao outro, sempre diz, se há sempre, incompetente, incompetência, se há sempre que, precisava saber mais, precisava saber mais, tudo bem, ainda bem, mas, que gosta de fazer aquilo, está ali com gosto, não é, não é, e não, só a fazer, só a fazer o sacrifício, porque descansa, por assim, sacrifício contínuo, não é, então, dedicação, e, depois também, e também, inclui a ajudar, a liderança, que é uma outra forma, de servir, muitos de nós, somos convidados, a liderar processos, a liderar grupos, e isto é um serviço, não é uma questão, que só desfia, mas é uma questão, de, importante, o líder, aquele que, lidera, é aquele que serve, é, quanto mais líder, num certo sentido, quanto mais, em cima, se quisermos, mais em baixo, é o que Jesus diz, aquele que quiser ser o primeiro, passa-se, por certo, todo, se tiver alguma coisa, o Papa, diz que é o certo, por certo, nem sempre foi assim, mas agora está assim, a vida cristã, e depois, o ABCDE, havia um bispo, na nossa princesa, que era a mulher, da sua família, que chamava-lhe o assidisto, ABCDE, porque ele era, assidisto, bispo, com D. Ernesto, não é? Assidisto, bispo, com D. Ernesto, o ABCDE, é ele o nosso, e mais utilização, também, isso é o essencial, na vida cristã, a todos nós, foi dado, o mandato, e o apelo, a sermos dispunhas de Deus, o mandato comissionário, para quem viu aquele, aquele vídeo, da visão, do nosso mandato, o que estamos falando, é a grande comissão, o mandato comissionário, é para todos, e, por todo o mundo, e por todo o mundo, como diz o Papa, as periferias, são periferias, que podem ser geográficas, mas podem ser periferias, não geográficas, digamos assim, existenciais, ide, e, fazer discípulos, batizai, ensinai a ouvir, tudo quanto eu vos mandei, e eu estarei sempre convosco, até ao fim do Senhor. Portanto, evangelização, é uma coisa para um elite, para alguns, mas é um dever, é uma missão, para todo o cristão, de tal forma, mesmo que o cristão, pudesse ter os quatro todos, os quatro ICDE, e não fizesse o E, é, faltável, qualquer coisa, é assim como um corpo, que funcionasse bem, mas tendo uma grande dor de dentes, de continuar a dor de dentes, não é? Quem diz isto, diz-te qualquer uma dor das outras, é preciso que Cristo esteja, funcione, em conjunto, para funcionar. Avança, espero que eu, que eu quero dizer. Há alguma fundamentação para Cristo, não é assim uma ideia, portanto, fundamentação bíblica, sobre o terceiro e meio, amarás o Senhor pelo Deus, quando o teu coração, quando orás o alto, quando orás o outro, este é o maior, e o primeiro, quanto também. Nós podíamos, continuar com, muitas situações, tanto da Bíblia, como da Bíblia, como da Bíblia, como da Bíblia, aliás, o Papa segue mais ou menos este modelo, naquele documento, no Papa João Paulo II, do documento, sobre os veículos, escreveu, deixa-me agradecer o meu nome, Presidente Leite. Leite. Cris e Fidelis Leite. Cris e Fidelis, seu livro. Segue mais ou menos este modelo. Depois, sobre a comunidade, o segundo, é assim, até este, na parada, o teu próximo, como a ti mesmo, destes dois abandonantes, que têm toda a lei, e os protestos. E depois, chegamos ao Conselho Vaticano II, em que, o Conselho de Deus diz, Deus quis constituir-nos, em povo, que os servisse, santamente, e não quis, igualmente, excluir a qualquer relação, nos seus negros, fomos chamados à Igreja. Fomos chamados a viver, em grupo fraterno. Esta dimensão, da Igreja, como fraternidade, como família, é qualquer coisa, essencial, foi-o para Deus, e deve ser para nós dois, o maior particular. Esta coisa das pessoas, irem à Missa, assistirem à Missa, irem-se embora, e, não terem mais nenhuma relação, com a Igreja, senão, aquela ali, acima de uma prestação, de serviço, onde a gente vai para o Brasil, e vai-se embora, sem ter nada a ver com ela, com as roupas, e com a estação. Hoje não passa, porque, como dizia alguém, que eu ouvi dizer, há muitas razões, pelas quais, nós, vamos à Igreja, mas há uma, pela qual nós, lá permanecemos, é se construir, daí, relações. Se não construir uma relação, hoje, estou-te a dizer, do mundo todo, porque antigamente, nós temos a tradição, as tradições, as obrigações, e as coisas funcionarem, mesmo que estão construindo uma relação. Mas, hoje, a pensarem, na gente nova, com uma mentalidade, quase iria, individualista, e diferente, as pessoas que permanecem na Igreja, se constroem lá, relações. Relações da caridade, relações da amor, da caridade, relações da amizade. Há, aqueles que eu estava, lá de um curso de inglês, que eu estava a ter, na internet, caiu, caiu, um professor de Kevitts, e ele, vivia em Canis, e ele dizia, eu sou casado com uma americana, eu sou católico, vou a uma igreja, a uma igreja, vou a outra, porque se vou cambiar a americana, mas eu venho a pedir, a católica, mas eu não vou todos juntos, a dizer que não sou assim, grande cristão, mas vou todos juntos, mas adoro a minha igreja, adoro, não sei o que mesmo diz, eu gosto, gosto muito da minha igreja. Ela é viva, tem uma banda com jovens, aquilo é antes da liga, e depois há uma coisa, eu não vou lá, todos juntos, mas eu sei que eles existem, e que quando eu precisar, eles estão lá, porque são meus amigos, quando eu preciso, eu posso contar, eu sempre posso contar com eles, porque eles sempre gostam, portanto, eu gostei muito do destino dele, para dizer esse mesmo, que as pessoas sintam, que quando necessitam, há ali, uma igreja mãe, que nunca adoram aos seus filhos, e que pode tentar fazer tudo para o ensino. As pessoas que têm esta confiança na igreja, devem ter cuidado. Estão a fazer isso? Está para trás. Está na formação bíblica, das duas vitaminas seguintes. Está a falar de duas, não é? E a lei, já era unidade. Tínhamos de falar na adoração, e na bela comunidade. através da unidade, também, por compilação com o Cristo. Portanto, temos aqui, este mandato, ensinando-vos, a cumprir, tudo quanto, está em mandato. Esta questão, da formação, ensinar. Jesus passou muito tempo, ouvir o Filho do Novo Testamento, Ele ensinava. Passou muito tempo, a ensinar. E, às vezes, sentava-se com os nossos filhos, à sua volta, a mutirão ouvia. Às vezes, Ele ensinava, mas, porque os discípulos não percebiam muito bem, o que Ele disse, mas, a coisa em particular, tudo explicava aos seus discípulos, diz-nos os Evangelhos. Quer dizer, que Ele ensinava a mutirão, mas tinha um cuidado particular na formação daquele grupo dos discípulos, que, para mim, era fundamental. Depois, depois, ele ensinava, e, depois, fazer discípulos, todos os povos, vários anos. Eu só tirei, portanto, uma situação, poderíamos virar em iminência, para nos caras aqui, como estas coisas se entroncam, e, como, digamos assim, são cinco, aspectos fundamentais, para o crescimento. Se nós vivermos isto tudo, só podemos crescer, digamos assim. Por isso, às vezes, eu digo a grupos, vamos ver, e, às vezes, qual é o essencial que nós estamos a viver, e, porque, porque, como vês, aqui, tudo isto, é para a nossa vida pessoal, eu próprio, e o meu crescimento de cristão, como é que vai a minha vida de oração, e a minha relação com os outros, como é que eu estou a viver, o mandamento do amor fraterno, como é que eu estou a ser paciente com os outros, a minha relação com os outros, e, depois, na minha vida, como é que eu estou a evangelizar, como é que eu estou a formar a minha fé, e o meu servismo, estou a servir, estou a dedicar-me, estou a fazer alguma coisa para os outros, estou a medir só, para os meus interesses, pessoais, só para mim, para a minha família, por lá, não quer dizer assim, e, depois, um pequeno grupo, a mesma coisa, tem uma célula, tem um grupo de, seja do que for, como é que o meu grupo, está a crescer, nestas 5 dimensões? Porque, se for só de uma, o crescimento do corpo, não se é equilibrado, falta muita coisa, falta muita vitamina, e, depois, a nível da paróquia, a paróquia, está a louvar a Deus, que está a viver bem, que está a celebrar bem a fé, há propostas, digamos assim, de vida orante, para as pessoas, para que elas possam, por exemplo, encontrar-se como Cristo, fala-se várias vezes, na oração, não se esquece de se espera, a paróquia, está a desenvolver, comunhão fraterna, está a fazer um bom movimento, às pessoas que chegam, às pessoas que sentem-se bem-vindas, a sua família, encontramos muita gente, contente com a sua paróquia, e ganhar um sentido de pertença, à paróquia, esses aspectos são muito importantes, para que elas possam crescer, neste tempo. E depois, como estamos a fazer a formação? Os cristãos estão a mover a fé, à sacrifício, ou estamos a ajudá-los, e a convidá-los, a realizarem-se no Senhor, a fazerem percursos de formação, para que cada vez possam ser cristãos, num caminho de conversão, por quais somos todos, chamados à santidade. E, portanto, a santidade, não se faz para outro, é um caminho de conversão permanente, do seguimento de Jesus, e a formação nos ajuda, nesse caminho. E no serviço, a paróquia é, assim como um campo de futebol, onde há onze ou vinte e oito pessoas que desfalcam, e suam, atrás da bola, e há milhares, dezenas de milhares, não fazem nada, só estão a assistir, às vezes a igreja parece-se assim, como um estádio de futebol. Pois é importante que, sejamos a um grande estádio, onde toda a gente se joga, toda a gente entra no jogo, e ninguém fica a assistir, esse era o ideal, toda a gente se sentisse que tem um ministério, um pequeno serviço, na vida da paróquia, para que alguns não tenham tudo. Porque, se começassemos a ver algumas pessoas, estão nítas, estão na cruz, estão mais na cruz, com uma maioria das canções, e escutam-se, e às vezes dizem assim, já chega, e tem razão. Porque, quando falta gente, vamos buscar mais aquilo, vamos outra vez àquilo, vamos buscar à porta do mesmo, e, não pode ser, temos que cantar outras pessoas, chamar, chamar outras pessoas para fazer isso. Para que a comunidade seja uma comunidade ministerial, uma comunidade que serve. e, finalmente, vamos tirar a evangelizar. Estamos a tentar passar para a comunidade, esta preocupação, este irmão, evangelizador, para que toda a gente sinta, que é o seu poder, errar a sua fé, os outros, a pensar na família, a pensar na família, no seu olho, para as famílias das células, e nas suas doações, e o evangelizar. Passa para a frente, porque eu estou a ver como está quase. claro que, eu posso ter aspectos que eu prefiro mais. Qual é a minha vida preferida? E qual é a minha resistência interior, em relação aos ciclos essenciais? Por exemplo, há pessoas que têm uma resistência à evangelização, custa isso, não sabem fazer, acham que não é preciso, acham que isso na evangelização, é fazer progério que diz, cada um vive a sua forma, e há uma certa resistência, outros que não têm resistência, por exemplo, a comunhão fraterna. Eu gosto de ir à mí, se eu estava lá, um dia, uma mãe de vacuna, que era nossa, foi à Igreja de Jesus, artista, lá do Porto, e chegou lá e disse, hum, mas não gosto nada aqui, é da nossa palavra, é só... e tal. Eu gosto de ir à minha igreja, se eu estar ao lado, não me encudar em mim, ninguém me pode. Não, resistência, a abertura aos outros, à comunhão fraterna, cada um pode ter as suas resistências, a um, essencial, ou até mais que um, e estar à vontade com o outro, com o outro, eu digo, sim senhor, fale-me da vida de oração, o seu gosto, ou então, alguns dizem, eu gosto de servir os pobres, serviço, gosto de servir, muito bem, esse é aquele que está muito à vontade, é bom que comece por aí, e que até transmite essa coisa aos outros, mas, no entanto, eu tenho que saber, que não chega. É preciso, para ser cristão, para ser discurso de Cristo, desenvolverem, os outros essenciais também, porque senão, há um monte de perna em sua vida, seja só com a vitamina C, só com a vitamina C, só com a vitamina C, e a falta de outra vitamina C, e a falta de outra vitamina C, não pode ser. E olhar para a minha paróquia, pode ser exercício de sangue, não temos tempo, qual é a imensão mais forte da nossa paróquia? É o que nós sabemos que funciona, virtualmente bem, que reconhecemos, nesse aspecto, está resolvado, ou está bem. E qual é a mais fraca, nestas 5? É um exercício que se pode fazer, de vez em quando, e sempre, durante a vida, a coordenada da fé, da vida a pensar. Esta é a última. Sim. Está na parte? Nós, aqui, podemos ver, como é que Jesus, exatamente, como é que Ele seguiu, estes 5, estes 5 espéritos. Passou o empenho em oração, vamos chamar os 12, frequentar-se na prova do tempo, os 5 espéritos, a tirar as pernas, em cima a rezar, e percebemos que, nos imagens, a vida de oração de Jesus, era qualquer coisa, a tirada, que a tirava os 5, do tempo longo, que Ele passava, em oração, a sons, no arco do dia, que Jesus vive hoje, que sentia-o de forma perfeita. Passamos. Jesus vive, em comunhão fraterna, com os 12, sempre durante os 3 anos, só que fez com eles uma verdadeira fraternidade, uma verdadeira fraternidade, estavam sempre com Ele, e formá-los, não de forma teórica, mas de forma prática, naquele momento certo, em que as coisas aconteciam, Ele sentá-los, e falá-los, e assiná-los. Depois, Jesus ensina, pela palavra, e pelo exemplo, para observar a conversão da mente, e do coração. Portanto, forma-se, exatamente para observar a conversão. Lá, vos queres, aos 5, dizendo-lhes que, também, devem levar os pernos aos outros. Vós, fiz-te o que eu fiz, chamais, Mestre, Senhor, vossa vida, e eu sou, mas eu sou vida, segura, lavando os pés. Eu sou vosso chefe, sou vosso Mestre, mas lavando os pés. E a minha vida toda, foi um lavado dos pés, foi servido. Vós também deis fazer assim. Eu não vim para ser servido, mas para servir, ir à vida. E depois, Jesus envia o discípulo primeiro, treina com eles, enviou os servidores, fez muitos ensaios com ele, testes, testes, com ele, cultivar a intenção, e depois, só no fim, da vida, na ascensão, ele nos envia, então, para o mundo inteiro, para que, exatamente, a sua obra seja multiplicadora, por um mundo inteiro. Está vendo? e, finalmente, estamos acabando. Para pararmos bem, a apresentação, como é a primeira comunidade cristã, os São Lucas, os Atos Apóstolos, estão aqui, estes seguimentos todos. Uma comunidade de modelo. Eram assíguos, a origem dos apóstolos, assíguos apóstolos, está no que sempre, portanto, a comunicação física, é de absorvação, à união fraterna, que é a exato união fraterna, eram assíguos à redação do Pano e às orações, distribuíam o dinheiro com todos, para que serviam de unidade, muitas formas, até através do seu dinheiro, punham as pernas a costas, para que a comunidade pudesse realizar a sua missão. E, o Senhor aumentava todos os dias, o número dos que entravam no caminho da salvação. Eles evangelizavam. E, digamos, o crescimento da comunidade, era fruto da vivência destes cinco essenciais. Porque eles viviam assim, o Senhor aumentava todos os dias, o número dos que entravam. Porque o crescimento da comunidade é o fruto de uma certa vida, uma transparência da vida na comunidade cristã. Tudo isto deve estar em harmonia, digamos assim. A gente está para dizer que os nossos recursos falta para ter o dinheiro de cinco essenciais, também os cérebros e as dúvidas que estejam a formar e estejam, por exemplo, na vida destes grupos, destes grupos todos. Para que depois passem para a comunidade toda. Avançando. Para o que é saudável, é o próprio que tem o equilíbrio das cinco vitaminas, digamos assim, e que não lhe falta nenhuma, ou que se falta, ou seja, vai estar cantando e depois aumentando a outra, o que vai acontecer bem. A tábua mais curta, aliás, determina o conteúdo do tomelo, ou de tudo, é tudo ela. Digamos assim, que, podemos ter tábua muito altas, mas, se há alguma coisa em que somos muito bons, aquilo que determina o nível do atorimento da graça, é aquele que nos falta, porventura, porque, provavelmente, temos que desenvolver esse, porque, senão, o vinho da minha graça é mais louco. Digamos assim, a um esquema, preto, como perceber, se é preciso desenvolver a harmonia, todos os símbolos essenciais. A nível pessoal, não vou pretender, a paróquia, e a igreja. Isto, estamos a determinar, o público. Porquê foi a introdução? Porque, exatamente, o nosso plano, vai ser, feito, a partir, desta situação. Vamos agarrar num, noutro, e noutro, e noutro, e noutro, que temos, planeado, digamos assim, para, durante estes três anos, irmos desenvolvendo, nas nossas comunidades, pelo mundo destes, essenciais, da nível de atividade. Muito obrigado. Obrigado.